Bem pessoal, o que é que vocês acham? Continuamos? Não continuamos? Paramos já? 400 mil, men? Eu acho que é pouco. Eu acho que os gajos estamos a arriscar o pelo, a sério. O que é que vocês acham? Olha, está aqui a bofia, men. O que é que está aqui a fazer a bofia? Vamos lá para dentro, meu. Está aí um gajo morto no chão, men. Tinha dois policias, já viste. Está aqui um gajo no chão, men. A próxima já sabes, não começas assim com merdas. Olha. Bem, desculpem lá pessoal que até já perdi o casaco. Enfim, esse gajo estava-me a chatear. Enfim, bem, isso não interessa agora. Então, mas... Não interessa aquilo bacana que está ali. Ok, 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 ok. Então, mas digam-me lá a posição. Vocês têm que ir para o Beco, que fica à sul da nossa posição. Ah, sim, sim. Sai, sai onde é que é. É o Beco. O senhor está a usar comigo. Eu? Eu não? Sim. Sim. Bem, é o Beco à Velha Maia. Vocês têm que ir lá abaixo. É da pancada. E tem que fazer a entrega da... Calma. Do carro. Espira. Mas nós antes de avançarmos, nós temos aqui algo... Isso foi para mim, amigo. Não, não. Não, não. É a sério, men. Não sei, meter nervoso, men. O baixo lá arma. Então este gajo está para aqui a mandar caralhadas para os gajos. É para aquele senhor que está ali atrás. É para aquele senhor que está ali. É para ele ali. Olha ali. Ele ali. Meteu-me o meme na cara e é para aquele que está ali. É, é. 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 Nós antes de começarmos, ou antes de darmos continuidade ao que temos estado a fazer, queríamos aqui falar consigo porque estivemos ali a conversar e achamos que 8%, que é pouco. Para um início acho que devia ser já os 10%. E não venha contangas a dizer que é o início, porque nós também não somos qualquer... Já não somos os maçaricos, está bem? Já fizemos alguns assaltos e estamos mesmo a precisar de dinheiro. Por isso propomos aqui 10%. Acho que era um valor... O que é que achas, amigo? Eu acho que sim. Olha para ti. Olha para ti. Olha para ti. Olha para ti. Olha para baixo. O que é que tem? O que é que a roupa tem a ver com o profissionalismo? Estás a brincar comigo, maluco? Qual é a cena? Não estou a perceber. É só que tu estás aí todo desanato? Vocês acham que vocês podem pedir o que quiserem? Não, nós não estamos a pedir o que queremos. Eu agora digo-vos, este é o valor. Vocês é pegar ou largar? Temos de trabalhar consigo mas não ser chulados, que é diferente, não é? Exato. Mas é assim. Eu também quando comecei não comecei logo a ganhar valores. Está bem, está bem. Deixa estar a zoom. Deixa estar, deixa estar. Pronto, 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 pronto. A gente... Espera, espera. Então vá. Pode ir andando que a gente vai arranca já. Então vá. Pode ir andando. Obrigado. Pode ir andando. Cuidado com as costas. Aham, vá, claro. Sabes quem é que o vai apagar? Sabes quem é que o vai apagar? Não sou eu. Ah, és tu. Para mim falei eu, men. Dou-lhe uma puta de macronhada vais a vê-lo. Mete-lhe o vibrador no cu e dá 3x vibrador. 2% para eles não é nada e 2% para eles é bastante. Claro que não. Claro que não. Nós estamos a ganhar migalhas com eles, men. Mas a gente tem que os matar, men. É aquilo que eu estou-te a dizer, men. Mas a gente tem que os matar e acabou com a puta da conversa, men. Mas não podemos fazer de qualquer maneira. Temos que planejar isso. Claro que não. É um tiro na cabeça dos dois e arremou-se a conversa. Certo. E era já agora. O problema é que não temos dinheiro. Mas vou lá uma coisa. Mas nós para ficarmos com o negócio temos que estar mais dentro do negócio para depois poder dar continuidade ao negócio. Claro, 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 claro. Temos que conhecer os contactos deles. Temos que conhecer isso tudo. Não pode ser agora. Não sabemos que se quer. Que é. Sabemos que a droga vem de onde? Cuba. Não é? Para as bananas? Eu acho que sim. Acho que vem de Cuba. Vamos ver. Vamos ver. Então bora. Vamos arrancar no carro. Eu vou à frente. Eles venham atrás de mim. Está aqui a bofia, meu. Quem é bofia? O problema é que ela que... Tem um gajo que liga ao Lester. Bora. Quem é que vai comigo no carro? Eu vou, eu vou. Então ligas o Lester. Ligas logo ao Lester, ok? Para a bofia não chatear. Bora. Eu não sei o caminho. Tens que ir à frente. Aí. Aqueles gajos tem que ir à frente, meu. Vamos. Mas ainda não temos bofia nenhuma atrás de nós, mas... Bora. Eu vou atrás deles que eu não sei o caminho. É na boa. Não nos chatearam. Agora. Aquela postura daquele Fortress é uma postura que... É uma postura de Bartleman. Não percebo. Ele se volta a falar assim comigo, a gente vai se chatear. Não. Eu acho que nós... Temos que... Pá, temos que... Sim senhora. Tem o gajo a agradecer porque ele nos arranjou trabalho. É. Mas ainda não nos pagou, men. Foda-se. Não podemos é ser submissos, meu. Não brinques com isso. Temos que ser submissos. Temos que nos tratar também. Temos corrones entre as pernas para... É, é. Tipo mais que não seja para o meter em sentido. Próxima vez que ele falar assim connosco... Aqueles gajos vão abrir fininho. Eu tenho que vir aqui devagar, meu. Foda-se. A brincar comigo. Sai da frente, ó cará. Foda-se. Que puta da retardado mental, men. Vem cá a pisar ovos, men. Eu já não sei dos gajos, meu. Estás a vê-los? Elas estão ali à frente. Acho que sim. Elas estão aí, mesmo. Na frente. Não consigo passar, meu. Tem traço contínuo ainda por cima. Não sei o que é o carro de trás dentro. Estou a ver. Estou a ver aí. Arranca, meu. Então... Acho. Não arranca nada, meu. O gajo tem que ir sossegado, meu. Foda-se. Acho que agora vamos até a autostrada. E depois cortamos à esquerda. Ok, ok. Olha aqui, olha aqui. É moina, puto. Isto é moina, é? É, é, é. Ah, sério, men. Foda-se. Continuamos? Basamos ou... Aí, está mesmo atrás de nós, men. Não, não. Para, para. É melhor parar. Sério, maluco. Ah, se não queres basar, meu. Um gajo basa daqui para fora. Não, não, não. Não, não. Vai parar. Vai lá aí até à frente, ver o que é que se faça. É que se ficamos já marcados, mas se basamos, começamos já a ficar marcados e não vale a pena. Vamos sair ou... Como é que é? Não, não. Não, não. Eu deixei... Eu vou ficar aqui. Acho que eles vão falar conosco ou com eles? A sério. Conosco. Ele está indeciso. A gente não sabe o que é que há de fazer na vida dele. Não queres meter o carro atrás de nós. Vem aí, vem aí. Estás a ver? Boa noite. É nem o vejo. Boa noite. O homem não fala, men. É a minha a saímos, não? Boa noite, boa noite. Diga, faz favor. Vocês sabem o que é que vos mandei parar? Não, mas você vai me dizer, certo? Ainda não nos disse? Já estive a falar ali que os senhores da frente dizem que são seus colegas. Sim. Primeiro, os senhores da frente não têm os faróis da frente. Não têm. Não têm. Você está durante a noite sem os faróis da frente. Eu tenho, mas eu posso ir à frente e dou-lhes luz, amigo. Não, mas isto não é assim. Eu vou lhes tentar passar uma multa. Eles disseram que vocês eram responsáveis por aquele carro. Eu? É? Nós deus que dizemos. Eu nem o conheço lá de nenhum, mas está a brincar comigo. Mas qual é o valor da multa? A gente vai resolver as coisas assim mais ou menos, amigo. Isso não é assim. Vocês têm de me acompanhar ali até o carro. Ei. Ah, sério? Vai lá tu, vai lá tu, Azmin. Vai lá tu. Vamos lá os dois, foda-se. Já agora, você tem o vídeo do carro partido. Ah, tentaram-me... Tentaram-me arrasar. Ah, tentaram-me assaltar o carro, amigo. Ora, vocês... Tem de resolver isso rápido. Isto é o meu aprendiz. Está... Ah, ok, ok. Ele vai tratar da papelada. Mas está a arruir as unhas. Mas ele está dentro do carro, meu. Como é que a gente fala? Com o vidro fechado? Posso abrir o vidro? Está à vontade. Amigo, sai do... Sai do carro! Ah, ok. Olha. Ah, boa tarde. Ah, boa tarde. Ah, boa tarde. Ah, boa noite. Ah, boa tarde. Ah, boa tarde. Ah, boa noite. Ah, boa tarde. Ah, portanto eu tenho que vos passar... Só um segundo. Senhor agente, afinal qual era a claim? 200... 200... A cada um? Não. Só o... O... O dono do carro, não é? Ah, isso é o... Ah, isso é o... Ah, isso é o... Este bofio... Este bofio tem uma pinta de bicha. Já isto é a voz dele. Ah, é. É para preencher o formulário 462, não é? Não. Oh, amiga. Dou-lhe lá o dinheiro. Anda cá. Toma lá o dinheiro. Mas eu tenho que... Mas eu estudei. Ah, eu estudei. Ah, eu tenho que preencher o formulário 462. Posso só falar aqui com o meu colega aqui que está aqui ao meu lado? Pode-se... Anda cá, diz-me. Dá conversa. Dá conversa. Dá conversa. Eu tenho ali uma arma escondida no meu carro. A gente apaga as hojas. Eles iam já embora daqui para fora. A sério? Put... Não pode sair, mano. Dá conversa. Dá conversa. Oh, senhor agente. Senhor agente. Podem sair. Podem sair os dois. Venham lá. Deixa... Abra a porta. Deixa entrar aí para tirar a cena. É... Já está. Estou aqui. Escutem lá, Lucas. Uma pessoa não... Uma pessoa não trabalha. Uma pessoa não trabalha. Vocês estamos a autuar porquê? Fizemos algum mal? Estão a conduzir... Estamos a conduzir. Não fizemos. Os da frente é que iam com... Uma situação sem luzes. Não éramos nós. Agora vamos ter que pagar. Mas é o seguinte. É o seguinte. Caro cidadão. Segundo o que eu vi na lei... Vamos aí para cá. O seu carro não pode circular dentro da cidade. Ah, então já fostes. Tchau. Bora, bora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Apanha o dinheiro deles. Apanha o dinheiro deles. Espera aí. Espera aí. Bora, 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 bora. Acelera, acelera. Oh meu Deus. 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 Acho que eu fico nervoso a conduzir. É melhor tu o levares. Bora, bora, bora. Anda dentro do carro. Estou aqui, men. Oh meu Deus. Vou entrar. Vou entrar. Acelera. Estou. 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 Eu nem cartão de cidadão. Não tenho. Como é que a gente ia resolver este problema? Olha a bofia. Olha a bofia. Ai ai. Liga o Lester. Liga o Lester. Vou ligar. Vou ligar. Vou ligar. Mantei-te longe dessa gente. Ah, é. Agora temos que entrar para a esquerda, acho eu. Para a outra estrada. Eu não sei se o Cyber sabe onde é que é, meu. Vou ligar o Cyber. Parece que já, já, já não vem atrás de nós. Tena, meu. Que adrenalina, meu. Como é que tu me batámos já dois bofias? Calma. Estou a ligar o Cyber. Cyber, atende a merda de telefone. Estou. Sabes o caminho? Eu acho que sei onde é que é, mas não tenho certeza. Vambora. Ei, pode ser esse caminho tu sabes. Vai, vamos. Mas vai devagar, maluco. Ele vai, vai dar rápido. Eu disse que não podias falar ao telemóvel enquanto conduzes. Acabaste de batar duas bofias. Como é que tu não podes falar ao telemóvel enquanto conduzes? Podes, pode? Não, não posso. Ai, está bom. Mas sabes deles. Eles são eles que... Eles têm cabra andar, mas tão gajo não sabe deles. Ai, ai, são eles, são eles, são eles. Os sinais dos sinais de luzes. Deixa-me levar as luzes ligadas antes que... Malucos, isto tem que ser assim, malucos. Então, já viste. Agora... O outro é chato, mal caralho. Agora se a gente te dissesse que tivemos uma paragem... Olha, este gajo passa-me assim, men. Este gajo é burro, men. Passa ou já a ferro ou mato? Ou queres que eu mate? Não, não mata nada. Vamos passar. Eu fiquei com uma arma também. Eu fiquei com uma arma também. Eu fiquei com duas. Consegui apanhar a arma do policia. Mas esta outra passagem. Vai buscar. Vamos a ir a 70km por hora. Agora temos que entregar o carro e depois vamos embora daqui, men. Isto tem muita adrenalina para dois ou três dias. Eu não sei o que é que o carro tem aqui, mano. Sinceramente. Quer mais droga? Não, agora acredito-me que seja dinheiro. Que a mala esteja cheia de dinheiro, ou nos pneus do carro, ou uma cena assim. Mas é melhor nem ver. Eu não quero saber. Eu quero é que ele me pague o meu dinheiro, mano. Está ali qual. Mas, pá, eu acho que é pouco, mano. Oito percento é pouco. Não, oito percento do quê? Ele depois desta vai ter que nos dar dez percento, mano. Podemos mesmo dizer que já tivemos confrontos policiais e... É para aqui, mano. Certeza. Deve ser. É, é, é. É aí debaixo. É aí debaixo. Pode deixar aqui o carro? Deve ser. Aqui, meu. Sério. Deve ser. Isso é maréense. Ah, putz. Não é? Eu vou confiar no cyber, mas acho que é aqui. Será que não tem aqui nenhuma casa à frente? Mas deixa-me confirmar. O problema é se o carro vai ver aí. Deixa-me lá. E se é maréense, ficas com o carro aí debaixo desta cena. Lá se vai o dinheiro ou a droga, não sei o que é que tem dentro da mal. É pá, não sei. Vou... Ele disse-me que era na Vila Coisa. Vila, acho que é aqui em cima. É, era a Vila Abelha Maia, mas pode ser aqui embaixo. Deixa-se já aqui, meu. E manda-se um SMS aos gajos a dizer que está aqui. Agora não temos carro para todos, men. Até lá acima e roubamos um na estrada. Nós agora já entramos na vida do crime. Olha que se lixo. Já, já. Bem, vamos embora, não? A gente depois vê-se. Eu vou mandar mensagem ao chaval. Vai, manda mensagem ao chaval. A gente depois ligar para vocês os dois, ok? Vê se ele transfere a dinheiro. O Lesser, está-te a ligar? Tá, mas ele não quer nada. Ok, então lá. Podem ir que eu depois ligo para vocês. Ok, ok. Estou lá pessoal, obrigado. Fiquem bem, tchau. Bem, e eu vou mandar minha mensagem ao outro burro. Vou mandar minha mensagem ao outro burro. E vou lhe dizer... O que é que eu lhe digo? Diz que está tudo... O carro está na posição escuridora. Eu vou lhe dizer o carro... Não, não. Depois eu vou afirar as nossas minhas... Não, vou lhe dizer. A abelha maia já está na convivção. Não, não. TV... Com carro. TV com carro? Certo. Pronto. É bem com carro, certo. Por isso é assim... Por isso é que eu tenho que ter sido a terceira classe. Por que é que tu não estudaste? Oh puto, não, quais estudar? Isto não conta para a escola mesmo. Vamos embora. Vamos embora daqui. Ah vai, vá. Não, tu não estás a perceber. Eu já tinha que mandar mensagens em código. Já viste a boa fita do telemóvel deles. Já percebi, já percebi. Tem que ser assim. Ou se eles vão apanhados, se eles vão presos, depois vamos atrás deles. E agora vamos por onde? Vamos por ir para a esquerda. Ah, vamos para a esquerda. Eu até espero que estejas a mandar isso de número codificado. Estou mandando o meu número. Era para mandar o número de codificado. É que se os gajos vão de saco, nós vamos atrás deles. Achas, manda o telefone para o lixo, que se fode. Telefone e mais ou... Também não vale um cagalhão, Nokia 3310, foda-se. Deixa eu ver agora com o dinheirinho que vamos receber, se conseguimos comprar aí. Estou meio perdido, mas bom. Um iPhone ou uma merda qualquer coisa. iPhone, eu comprei um carrão que tu até está pagado, oh maluco. Sim, sim, isso também será. E comprar armas melhores. Olha, enquanto a gente não receber, enquanto a gente não recebe, a gente vai dar aí uma fezada numa loja. Ok, vamos afanar uma loja. Vamos embora.